Tchau! 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 Eu estou mechando, Misa! Tchau, realmente! Ok! Tchau! 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 Tira, tira, tira! Agora deve raggiungir o modo. Cosí. Ora, enquanto eu estou colocando, eu estou colocando aqui. Dami aiuto! Sevei amor! Eu sou micto é! Eu sou para o differentismo! Meu amor! Eu sou para a mictor! Eu sou para a mictor! Eu sou para o auxílio. Vou te dizer. Meu amor! Desculpe! Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Enf se encontraram a cinta Difficul e terroir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Membro A CIDADE NO BRASIL Mão, bãe, 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 bãe E aí E aí E aí A pau, Rupi, está simbola Que te cuti? Tchau, adiu para o menudo E aí E aí E aí